Próximo som aqui, mano, do, 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 do Leviano, que se chama Betim, se chama Dropa, mano, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, é nóis, tamo junto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá bom, mano, eu tô gostando do beat, da letra, tá da hora, tá da hora pra caralho esse álbum. Dropa, essa droga comigo, me chama, me chama de teu marido, forte, com o pivetão envolvido, escolhe, se quer fudê-lo, se estilo, não, pode dizer que me ama, eu sei que não ama e também eu não digo, eu tô tomando essa lama, logo de manhã dentro do hospital. Adigamente, eu sei que era tudo diferente, quando ninguém liga pra gente, ódio toma conta da tua mente, reencontrei minha vida no pente, nessa vida meio diferente, nessa vida meio inconsequente, quanto mais a boca lucra, mais o estado sempre, não sei por que a minha bitch é nervosa, sempre tem droga na Coca-Cola, tem duas groquinhas que se gostam, uma pelida, laranja e acerola, combina com a estampa, essa dor de cabana que combina com a fama, Combina com a grana, que combina direitinho com o nego que tirou essa porra direto da lama Mostrando com ouro no pescoço, sabe que quando tu faz uma seda Tu tem que mostrar que tu saiu do poço, faz uma seda Quando tu faz uma seda, tu tem que ostentar na cara do feijoso, faz uma seda Quando tu faz uma seda, tu pega ela e divide com teus pros Dropa, essa droga comigo, me chama de teu marido, fode Com pivetão envolvido, se quer foder no sigilo, pode dizer que me ama, eu sei que não Mami também eu não ligo, eu tô tomando essa lama, logo de manhã dentro do hospício Adrenalina, acostumado com isso de verdade, duas vadias comigo no round Minha polícia tá querendo uma parra, eu tô contando, sempre multiplicando essa merda Desde quando eu tava na favela, entregando os corres de magrela Desde quando eu tava na espera, desde quando eu tava lá esperto Peguei o mic e joguei o papo reto O pivete abraçou, era eu e o Rani, o magrinho e o magrelo O pivete abraçou, nós botou uma batalha na quadra e deu certo E olha só onde eu tô viajando o Brasil pra viver como eu quero Minha frase, minha frase me deixou rico, eu sei que mais nenhuma coisa deixaria Porque nego, eu tava na esquina, mas eu tava lucrando uma mixaria Desculpe, nego a argila, eu fecho só minha polícia Eu sei que um dia a porra vira, para o rato, o nego, vara a chinchila Essa droga comigo, me chama de teu marido Se tiver tão envolvido, escolhe, se quer fuder no sigilo Pode dizer que me ama, eu sei que não, vai me trampar, eu não Caralho, mano, essa aqui eu acho que tá sendo a favorita, mano Logo de manhã, manhã, dê tudo, os disturbing E lembra o rapazinger aí pra mim? Dropa, pra ты que lá comigo? Fala de Deus o teu marido Fala de Deus o teu marido Fala de Deus o teu marido Fala de Deus o seu marido Dropa, pra ты que lá comigo? Dê tudo o meu rato Fala de Deus o teu marido Dropa, pra tu que eu tô viajando ofigo Dê tudo o meu rato Dropa Dropa Porra, muito bom, mano Por que que ela faz show, mano Do Lu Tyler, não tô entendendo Mano, eu curti muito, acho que esse aqui vai ser meu favorito Do álbum, mano Muito bom, mano, muito bom mesmo Qualidade, espero que você tenha gostado, se você gostou Deixa o seu like aí, se inscreve no canal E é isso, mano, muito bom Pra caralho